Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo porque eu tenho postado à noite os vídeos, então boa noite se você está vendo aqui logo o que eu posto Bom, eu estou fazendo um vídeo rapidinho aqui para mostrar meu cabelo novo, olha fui fazer uma progressiva aqui, eu estava procurando, eu queria fazer já desde Curitiba quando eu cheguei lá eu acabei marcando já em umas cabeleireiras lá, mas eu acabei achando melhor vir primeiro para Florianópolis porque eu ia pegar praia, tudo ia acabar estragando o cabelo mas como eu já estou na última semana aqui de viagem já marcada para voltar para Portugal eu procurei aqui em Florianópolis então uma cabeleireira para fazer a progressiva e eu andei em vários salões aqui no centro da cidade fazendo pesquisa aqui o preço estava mais ou menos aí o mesmo coisa, mas eu acabei escolhendo o salão da Ligia que foi esse salão que eu fui por causa do atendimento da Isadora logo que eu cheguei lá, a simpatia dela com o que ela me recebeu como ela falou comigo no WhatsApp, foi me convenceu deixa eu vir para cá que está fazendo barulho lá embaixo de obras aqui só um pouquinho, vou fechar aqui então acabou que a simpatia dela me convenceu a fazer no salão e mesmo também porque era bem mais perto de casa que eu fui fazer lá gente, não me arrependo foi ser um tratamento de primeira, a Ligia que fez que é a proprietária do salão tem mais uma equipe que trabalha com ela também mas eu marquei até para a parte da manhã cedinho então é ela que fez em mim gostei demais do trabalho dela é um trabalho rápido, prático você não fica aqui horas ali no salão ela fez o total com a escova progressiva pronta demorou umas duas horas e pouquinho então achei que foi bem rápido não teve sofrimento porque geralmente as progressivas que eu fui fazer às vezes doam um pouquinho, puxa daqui, estica dali e o dela foi uma coisa rápida, prática foi um produto muito bom que ela usou e olha, eu gostei bastante olha como ficou sedoso o cabelo gostei bastante do trabalho que ficou apesar de estar assim, essa raiz aqui já está na hora de pintar mas tem que pintar, aparece depois da progressiva e como eu vou viajar não sei se eu vou pintar ainda antes de ir embora na sexta-feira eu volto para pintar ou se eu pinto depois lá em Portugal quando eu chegar lá de qualquer forma adorei Lígia, um abração para você Isadora, você é uma graça de pessoa também, continuem assim com essa energia legal que vocês têm e que Deus venha só prosperar mais e mais aí o trabalho de vocês, tá legal? eu deixo um grande abraço aqui para vocês e para todos os do canal que estão também acompanhando vou deixar uma foto aqui da Lígia e da Isadora que eu tirei com elas aqui antes de ir embora vou deixar também o endereço aqui na descrição do vídeo para que se você vier aqui o salão dela é bem aqui central mesmo fica em uma quadra de onde eu fiquei hospedada que vão dar umas três quadras aqui da rodoviária é bem central, então é bem fácil o acesso para vocês então vou deixar tudinho aqui se você vier aqui para Florianópolis vem fazer um trabalho aqui no salão da Lígia vocês vão gostar bastante gente, e um plus a mais aqui no salão da Lígia para quem gosta de pet eu sou apaixonada então tem a Luna que é uma cachorrinha que ela adotou a Luna então é uma Yorkshire eu acho que é a raça dessa cachorrinha a coisinha mais rica do mundo ela dá umas latidas na primeira vez que você chega mas depois ela já faz amizade com você vocês vão ver também na foto que eu fiz aqui com elas a Luna está junto também a Luna é um doce de cachorrinha aí fiquei apaixonada por mim queria levar ela junto comigo mas eu não posso além de eu não poder ter jamais que a Lígia e a Isadora iriam dar a Luna para mim então a Luna também foi uma riqueza a mais ali que você tem a hora que você chega no salão você vai ver essa cachorrinha fantástica também que é delas lá bom, eu deixo a todos aí um grande abraço lembrando também que esse vídeo não é patrocinado eu fiz porque estou fazendo que realmente eu gostei muito do trabalho dela e achei um trabalho fantástico digno de ser compartilhado tá legal? bom, eu deixo um grande abraço aqui para todos de Florianópolis espero vocês aí em mais vídeos não sei se vai ser aqui ainda ou se já vai ser lá em Portugal tá legal? um grande abraço até o próximo vídeo tchau